Para ter esse cartão Santandero Limited, eu preciso ter uma renda de R$ 30 mil. Neste momento, eu não preciso ser cliente Select. Basta eu ser variejo Van Gogh ou Select ou Private que eu posso ter esse cartão a partir de R$ 30 mil de renda. Santandero Limited Visa Infinity, nós temos aí, por exemplo, nesse cartão, a pontuação dele, para ter esse cartão Santandero Limited, eu preciso ter uma renda de R$ 30 mil. Neste momento, eu não preciso ser cliente Select. Basta eu ser variejo Van Gogh ou Select ou Private que eu posso ter esse cartão a partir de R$ 30 mil de renda. O segmento não comporta mais o cartão. Agora, qualquer tipo de categoria, Van Gogh, Varejo, Select ou Private, pode ter o cartão mediante a renda de R$ 30 mil comprovada e as exigências de crédito que o banco tem. R$ 30 mil de renda Santandero Limited. Isenta a anuidade desse cartão a partir de R$ 20 mil de gastos mensais. Então, R$ 20 mil gastando mensal, isenta a anuidade do cartão. Os pontos deste cartão nunca expiram, junto ao programa Esfera. E para transferir os pontos, é necessário R$ 30 mil pontos para transferir aos parceiros. Esse cartão te dá 7 cartões adicionais inteiramente grátis e te dá 8 convidados por ano, por cartão, junto à sala VIP do Lounge Key e Dragon Pass até 30 de setembro. Pois, a partir do dia 1º de outubro, esse cartão não terá acesso mais ao Lounge Key, somente ao Dragon Pass. Agora, mais do que nunca, é necessário ter os dois cartões, o Dragon Pass e o Lounge Key. Ou seja, é necessário ter o Mastercard Black e o Visa Infinite na dupla oferta. Na dupla oferta para você pagar apenas uma anuidade ou não pagar nenhuma anuidade gastando R$ 20 mil por mês. E aí você isenta o Black e o Infinity. Pegadinha, se você tem o cartão Santanderu Limit Black Infinity, presta atenção. Se você tem um cartão com dupla oferta Black Infinity, o cartão que tem que ser usado para isenção da anuidade na dupla oferta é o Black. Se você usar o Infinity e tem a dupla oferta, gastou R$ 30 mil no Infinity e não gastou os R$ 21 mil no Black, você paga anuidade. Então, a regra é a inversão. Gastar R$ 21 mil no Black para não pagar anuidade no Infinity. Beleza? Show de bola. Pontuação do Santanderu Limit. R$ 2,6 nas compras nacionais e R$ 3 pontos em compras internacionais. Show? Maravilha? Usando esse cartão no débito fora do Brasil, nos caixas do Santander, cliente selete não paga tarifa de saque. Usando o débito, caixas eletrônicas do Santander, cliente selete não paga tarifa de saque. Beleza? Maravilha? Bem, a anuidade desse cartão, deixa eu confirmar aqui se não alterou, é 12 parcelas de R$ 107,50, tá? Então, 12 parcelas de R$ 107,50. No entanto, se existe a dupla oferta, você vai pagar metade disso daí. Porque você teria dois cartões, né? Dois cartões pagando apenas uma anuidade. Se você levar em consideração esse cálculo, né? R$ 107,50 por 2, daria R$ 53,75, né? Vezes 12, daria R$ 645,00 pro Black e R$ 645,00 para o Infinity. Então, seria uma anuidade baixa, ou seja, R$ 1.290,00 pra ter aí dois cartões na dupla oferta. Vamos supor que não foi aprovado pra você o Black. Só provou o Visa Infinity. Então, as regras são essas. R$ 20.000,00 isenta a anuidade do cartão. Anuidade R$ 12.107,00, R$ 50.290,00. E você isenta com 20, gastando R$ 20.000,00 por mês, pra poder isentar a anuidade desse cartão. Investimentos não se aplica ao Limited, tá? Investimentos não se aplica a esse cartão, o Limited. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê. AltaRendaBlog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente pra vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altaRendaBlog.com.br em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos pra vocês. Se inscreva lá, altaRendaBlog.com.br e eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, altaRenda. Temos as versões Iniciante, Pleno. Amo altaRenda. Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp. Onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Spread do cartão. O cartão usa o dólar comercial, a prática do uso, para poder fazer a conversão do dólar fora do país. E o spread dele é de 6%. Então, em contrapartida, esse cartão não te cobra nada e usa o dólar petaxe, esse te cobra 6% e usa o dólar comercial. Na prática, para que você entenda mais ou menos, funcionaria dessa forma aqui. Imagina você usando o Santander Olímpia de fora do Brasil. Então, você vai gastar lá, por exemplo, 5 mil reais, um exemplo. Ele converte, então o dólar mais caro, 5.5, por exemplo, o do Santander. Então, daria 909 a conversão dele que você utilizou. Então, a prática seria 5 mil reais que você comprou, mais 6,38 de OF, que o cartão cobraria, então, mais 319 reais, 5 mil reais, mais 6% do spread. Então, mais 300 reais. Então, brincando, aí você gastaria o dólar mais caro comercial, o spread e o IOF, você bancaria em 5 mil reais, mais ou menos, com 650, 680 a mais na sua fatura. Esse cartão aqui, pela cobrança do Petax ser mais baixo e não ter o spread, você pagaria apenas o IOF. Então, seria 6,38 sobre os 5 mil reais, spread zero e o Petax, ao invés de ser 5.5, seria 5.4. Essa seria a diferença comercial para o Petax. Se for o turismo, mais caro ainda. Deu para entender? Então, quem usa fora do Brasil, logicamente, que é melhor usar o do Cicred, do Incred. A diferença seria 2,5 para 15 mil e para 3 do Santander Lindas. Só que você ganharia 0,5 fora do país, só que você pagaria 6% mais o dólar comercial. Mais caro. Então, dependendo da sua conta, você leva um chumbo grosso aqui. Vale mais a pena, talvez, gastar menos pontos aqui e não pagar essas taxas que o cartão cobraria. Ele é melhor porque a pontuação dele é maior e ele é melhor porque ele te dá adicionais grátis e te dá espaço para você levar, por exemplo, 7 adicionais grátis no Dragon Pass. Então, você tem 7 adicionais que você pode levar, vezes 7. Porque cada adicional pode levar 7. Então, 7 adicionais mais titular. Então, seria 7 vezes 8. Seria a quantidade de acesso que você teria no Dragon Pass. No Lounge Key, por enquanto, a mesma coisa. A mesma quantidade. 7 vezes 8. Tirando a compra internacional, o Santander Unlimited, ele carrega um benefício maior, principalmente para quem tem a dupla oferta. Eu tenho, por exemplo, o Master Visa e eu não pago unidade. Então, o meu foi negociado pela central. Só que eu não uso esse cartão afinco. Pela pontuação dele ser 2.6, eu tenho cartões melhores que pontua 4. Pontua 7. Pontua 5. Então, eu prefiro usar os outros que me pontuam mais. No entanto, no Bateu Ganhou, está com uma promoção de 4.5. Então, ele pode virar 9 na conversão de pontos em dobro. Esse, se eu dobrar a pontuação, viraria 2.2 vezes 2. Então, seria 4.4. Então, teoricamente, o Santander Unlimited, pela conversão do Bateu Ganhou, que acontece geralmente 3 vezes ao ano, ele tem mais força que o Unicred. Só que, quando eu escolho usar fora do país, o Unicred me traz mais vantagem. Quem tem os dois, se puder ficar com os dois, melhor. Se não puder ficar com os dois, o Santander Unlimited, ele é melhor.